Olá amigos da Boc News TV E hoje o tema é carnaval Eu estou aqui com a Ruth e com o seu Manoel E eles são compositores de marchinhas carnavalescas De marchinhas muito famosas por sinal E eles vieram contar um pouco a história deles Não é seu Manoel, dona Ruth Sejam muito bem vindos Pode me chamar de Ruth Ok Queridona, não estou dando de nada Ai ótimo Como é a história de vocês no carnaval? Quanto tempo já começou? Olha, eu tenho 61 anos de carnaval Eu sou autor, minha primeira música Foi em 1955 E dei sorte Que ela foi um grande sucesso Até hoje ela toca bastante E disse Como vai, como vai, como vai Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, bem bem Você vai bem Eu vou também E ele como é que vai Vai muito bem, muito bem, bem, bem O Arrini Pimentinha Cantar música era uma beleza Era, na época, o Silvio Santos de hoje Então vocês começaram a compor música? Eu primeiro O senhor primeiro É Eu era cantora da Rádio Nacional E vim cantar aqui em São Paulo Na Rádio Tupi O Mero Silva era o locutor do meu programa Eu fazia uma hora Era domingo E ele tinha gravado com dois cantores E ia entrar no meu programa E quando eu parei pra conversar com o auditório Ele pensou que estava terminando o meu programa Eu ainda virei e falei Calma, eu ainda vou cantar o número Mas você entra antes Eu só canto pra encerrar E assim nos conhecendo E depois ele me agradeceu Me contou coisas de São Paulo Sobre a música Ficamos conversando Depois de uns dois, três anos Nos interessamos como namorados E nos casamos logo em seguida Ai, que maravilha Hoje eu já tenho o direito Com certeza Ao fundo de garantia Porque eu já tenho 60 anos de casamento Depois nós, no ano seguinte Teve outras músicas O Corinthians fazia dez anos Que ele não era campeão Foi quando o doutor Barnard Fez o primeiro transplante de coração no mundo Atenção, atenção Foi feito o primeiro transplante de coração no mundo Ai eu pensei comigo Vindo sozinho pra casa Eu acho que isso daí dá uma música Música A Ruta estava no caminho dele E ela viu uma reportagem Do vô ensinando o netinho a empinar pipa E a pipa pra você empinar Você tem que fazer um movimento com os braços Porque ai ela permanece no ar Ai o netinho chorava que queria empinar a pipa Ele dava na mão do netinho O netinho não sabia que tinha que fazer assim Quando ele fazia assim Aí ela falou Olha Mano eu ouvi uma coisa na revista Aí eu achei interessante A pipa do vô Vovô com o netinho ensinando o netinho A pipa do vô não sobe mais A pipa do vô não sobe mais Apesar de fazer muita coisa O Vovô foi passado para trás A pipa do vô não sobe mais Nós graças a Deus temos amigos em todo lugar É verdade não Eu só vou fazer 25 entrevistas de amigos Com certeza Não vou Nilson, a Ruta eu agradeço muito a participação de vocês E pra finalizar, eu gostaria que vocês cantassem alguma marchinha de carnaval pra gente encerrar esse vídeo aqui. É se você vive sempre contente, é o amor, acha graça em tudo que passa, é o amor, canta, seja feliz, pois a vida não tem bis. Canta, seja feliz, pois a vida não tem bis.